Em um outro lar, onde não há dor, ninguém vive só em busca de um amor só. Desde dentro está, não há solidão, posso não saber o que fazer, mas dentro do meu coração eu sei. Com o meu amor, onde quer que eu vá, meu lar, é quando estou contigo. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o meu amor. Eu tentei dirigir, não queria ver, mas o nosso amor é o que me faz viver. E eu quero que o mundo inteiro ouça agora a nossa voz. Mas eu sei, com o nosso amor, onde quer que eu vá, meu lar, é quando estou contigo. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o nosso amor. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o nosso amor. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o nosso amor. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o nosso amor.